Boa tarde a todos. Me coube falar brevemente a respeito das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Eu não vou usar intitular isso de uma palestra, principalmente diante de exposições tão grandiosas que a gente já teve nesse evento e que ainda vai ter, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para passar um pouquinho da minha percepção a respeito desse assunto a partir do nosso cotidiano na advocacia, na área de licitações. Bom, com todo o respeito à nossa doutrina administrativista, que é realmente muito vasta e extremamente inteligente nesse aspecto, o conceito de exorbitante que eu encontrei e mais me intrigou foi dentro do dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio diz que exorbitante é aquilo que sai da órbita e que excede os justos limites. Eu acho que essa ideia traduz exatamente o que acontece dentro dos contratos administrativos, porque a partir dessa concepção a gente consegue perceber que são cláusulas que, se praticadas dentro de um contrato entre particulares, extrapolariam completamente a noção de equidade. E, dentro dos contratos administrativos, é o que acontece. As cláusulas exorbitantes são prerrogativas que fazem a administração ser alçada a um patamar superioridade em relação ao particular e geram determinados favorecimentos que, num contrato entre partes equânimes, não aconteceriam de forma alguma. Isso por quê? A administração dispõe desses privilégios porque é a gestora dos interesses públicos. Então, se pressupõe que, ao menos em tese, toda atuação da administração pública seria voltada ao atendimento do interesse da coletividade. Ao menos em tese. Bom, ainda que a defesa dos interesses da coletividade seja realmente um fator que garanta esse tratamento diferenciado para a administração pública, de modo que se sobrepõe ao interesse do particular, isso a gente chama de princípio da supremacia do interesse público, essa regra não pode ser considerada de forma incondicional. É claro que a supremacia do interesse público não pode suplantar de forma absoluta todos os direitos do particular. E também as cláusulas não podem ter simplesmente um fim em si mesmas. E, ao longo de 25 anos, algumas questões chamaram a atenção, com a aplicação da Lei 8666, porque, na prática, não reproduziram uma técnica adequada, uma prática adequada nos contratos administrativos. Eu vou trazer alguns exemplos disso. Mas, antes, apenas para expor de uma forma bem sucinta, as cláusulas desorbitantes mais básicas estão elencadas no artigo 58 da 8666, e seriam alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização do contrato, aplicação de penalidades, ocupação provisória e as restrições ao princípio da exceção ao contrato não cumprido. Muito bem. Como o nosso tempo é curto, eu vou falar um pouquinho só sobre as alterações unilaterais do contrato administrativo, que estão previstas no artigo 65 da 8666. Eu vou falar nesse tema justamente porque eu acho que é onde eu vejo que, na prática, a administração pública, muitas vezes, ela deixa de utilizar as cláusulas exorbitantes para se valer de práticas, muitas vezes, desarrasoadas, desproporcionais e até mesmo arbitrárias, e muitas vezes também despropositadas. Ontem, o professor Juarez Freitas disse algo muito interessante, eu anotei essa frase. Ele disse que está na hora de praticar o pacto ação servana nos contratos administrativos, porque no contrato privado é o que acontece, o pacto ação servana significa que o contrato configura a lei entre as partes, não é o que acontece na administração pública. Na administração pública, há duas possibilidades de alteração unilateral pela administração, que seria a alteração qualitativa do objeto, são adequações técnicas visando a melhoria da prestação de serviços, ou então as alterações quantitativas do objeto, que são as hipóteses em que o valor pode sofrer acréscimos ou supressões de até 25%, com exceção das reformas que admitem uma acréscima de até 50%. Os limites para esse tipo de alteração seriam, no caso, os limites da equação econômico-financeira do contrato. Essa equação econômico-financeira, que é a relação entre encargos e remuneração que foi estabelecida no início da avença, ela tem que ser preservada até o final da avença. Toda vez que um ato da administração provocar algum impacto nessa relação, ela tem que ser reestabelecida através dos mecanismos previstos em lei para promover esse tipo de ajuste. Pois bem. Sobre as alterações qualitativas, eu queria tecer umas breves considerações em primeiro plano, porque esse tipo de alteração, como foi dito, é uma melhoria de soluções técnicas para que os resultados sejam otimizados, os resultados finais dos serviços sejam otimizados. Normalmente, na prática, o que a gente vê é que esse tipo de melhoria não parte, essa iniciativa não parte da administração pública, não porque os servidores não sejam qualificados, mas talvez porque eles não disponham de tempo suficiente para executar suas tarefas e para estudar melhorias para aplicar dentro dos contratos vigentes. Então, é muito difícil que esse tipo de solução, esse tipo de iniciativa parte da administração pública. Mas, na prática, nos casos que a gente vê que essa iniciativa parte da administração, normalmente, como é que ela se opera? A administração diagnostica essa necessidade, ela insta o particular a apresentar uma solução e uma proposta, o particular tem que fazer um estudo, o particular tem que apresentar uma proposta, tem que precificar, e aí a administração vai aprovar ou não. Ou seja, ela determina, mas ela impõe ao particular o encargo de correr atrás, de fazer o estudo, de apresentar a solução, e aí ela vai ou não aprovar. O outro caso, quando parte do particular, de repente, identificar que há uma possibilidade de propor uma solução técnica mais adequada e apresentar essa proposição para a administração, eu vejo, no nosso dia a dia, que a administração apresenta bastante resistência. Não saberia diagnosticar o porquê, mas, muitas vezes, a gente se deparou com casos em que estava diante de um caso típico de alteração qualitativa, foi apresentada a proposta porque, o decorrer, a execução do contrato estava inviável, encontrou óbvices, encontrou obstáculos, então, se pediu uma alteração contratual no sentido de modificar as condições qualitativas do contrato, e a administração se deparar com esse pedido e diz, olha, realmente, tem que fazer uma adequação, mas tem que modificar esse fundamento, porque, dessa forma, não vai passar. A gente nota que tem uma certa resistência, não sei dizer se, talvez, por um receio, porque não é um campo muito conhecido, não é o que acontece mais habitualmente, mas a gente nota que, realmente, é muito mais difícil conseguir aprovar uma solicitação de alteração qualitativa do que uma solicitação de alteração quantitativa. E o outro aspecto, a respeito das alterações qualitativas, é a confusão que, normalmente, se faz, porque o inciso que trata das alterações qualitativas não estabelece limite de valor para esse tipo de alteração. Porém, na grande esmagadora maioria das vezes, quando se pede uma alteração qualitativa, a administração determina que essa alteração fique limitada aos limites a 25% do valor inicial do contrato. Não tem previsão legal, não existe um fundamento para isso, mas a administração pratica esse tipo de limite por analogia. Desculpa. Outra questão que eu achei relevante trazer. A lei não deixa claro que, em alguns contratos, os aumentos das quantidades não estão limitados àquele limite de 25%. A doutrina tem vasto material sobre isso, a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Contas da União, é pacífica nesse sentido. Alguns contratos realmente não são sujeitos a essa limitação, mas é muito difícil conseguir, junto à administração pública, uma aprovação nesse sentido. Sobretudo aqui em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina, nos últimos anos mesmo, toda solicitação acima de 25% tem sido rechaçada. Inclusive, eu achei interessante citar que, em Santa Catarina, existe um decreto, o decreto 1045 de 2012. Esse decreto estabelece diversas regras referentes à contratação de serviços, e, entre elas, eu não me recordo agora o artigo, mas ela determina, por exemplo, que um contrato de supervisão não pode extrapolar o limite de 8% do valor da respectiva obra. Isso, obviamente, não tem fundamento legal, mas é um parâmetro que o Estado adotou e que, ao meu ver, tem gerado mais problemas do que soluções de economicidade. Porque o que acontece? É fato notório que as empresas têm mergulhado nos preços para conseguir ganhar as licitações. A empresa que ganha a licitação da obra mergulhou no preço da obra. A empresa que vai fazer a supervisão dessa obra tem que se limitar a 8% do valor da respectiva obra. Na maioria das vezes, o cronograma da obra acaba, o contrato de supervisão consome praticamente todo o valor que teria disponível, e a obra tem que continuar, o contrato com essa supervisora termina, a administração tem que fazer uma nova licitação para contratar uma nova empresa, porém, ela tem que ficar destrita ao que sobrou de saldo de contrato, que normalmente é 1%, 2%. O que tem acontecido na prática? Contratações ruins, contratações baratas, contratações de má qualidade, ou ainda paralisação das obras. Outro aspecto que eu acho que já é um pouquinho superado, mas que a gente ainda encontra, por incrível que pareça, alguns problemas nesse sentido, é que a lei não é muito clara ao especificar que a exceção quanto ao limite da alteração qualitativa, no caso de reforma, ela é de 50% apenas para acréscimos. As supressões também são limitadas a 25%. Outra questão que não tem especificada na lei, que seria interessante que isso estivesse claro, é que existem tipos de contrato que se exaurem por escopo e tipos de contrato que se exaurem por prazo. Por exemplo, o tipo de contrato por escopo, ele só se perfectibiliza quando a prestação é concluída, quando o serviço é concluído. Nesse caso, vão ser estabelecidos os valores unitários de insumos. A empresa que estiver prestando esse serviço vai consumir os insumos necessários até que seja concluído o objeto. Concluído o objeto, exaure a prestação. Nesse caso, o tempo de duração do contrato é secundário. O tempo que for necessário para ser executado a vença não é o foco do contrato. Às vezes, é claro, a lei estabelece um limite de tempo, com certeza, o contrato não pode ser indeterminado, mas ele é um fator secundário. E é diferente daqueles contratos em que o tempo é o fator determinante do contrato, que são aqueles de prestação continuada de serviço. O serviço é sempre o mesmo, é um serviço constante, e o que determina o contrato é o tempo. Quanto tempo aquela empresa vai executar aquele serviço? Terminando, aquele tempo vai ser contratada novamente, ou a mesma, ou enfim, outra empresa, quem ganhar licitação, para que o mesmo serviço seja prestado durante um novo período de tempo. A lei também não traz de forma clara essa diferenciação. Enfim, apesar dessas e muitas outras questões que são polêmicas nos contratos administrativos, um fato curioso é que, nesses 25 anos de vigência da 8666, a gente não teve nenhuma legislação que tratasse da matéria dos contratos administrativos. A exceção, essa semana agora, entrou em vigência a lei das estatais, que, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias, vão trazer uma nova roupagem para os contratos administrativos. Porque, até hoje, todos os diplomas legais que sobrevieram trataram dos procedimentos, trataram de todas as melhorias ou não nos procedimentos de licitação, mas, a partir da contratação, não houve nenhum avanço. E a lei das estatais, ela inovou bastante nesse sentido, porque ela suprimiu as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Aquilo que era imposto ao particular, agora a gente vê que a lei trata como acordo de vontades. A gente está notando que a tendência dessa lei, ela é aproximar muito mais o contrato administrativo à logística de um contrato entre particulares. Um fator que nos chama a atenção, e isso é muito positivo no meu entender, é, por exemplo, se não há a imposição de um particular ter que prestar o serviço à administração, independente de ela efetuar o pagamento, pelo menos por 90 dias, que é um problema que gera transtornos imensos dentro de empresas, o fato de ela não trazer essa obrigação me dá a entender, nos dá a entender que, hoje, com a lei das estatais, no âmbito dessas empresas, a teoria, a teoria, o princípio da exceção do contrato não cumprido pode ser aplicado também pelos particulares em face da administração, porque, até então, somente a administração poderia aplicar a exceção do contrato não cumprido em relação ao particular. Particular não cumpre a parte dele no contrato, a administração, simplesmente, não cumpre a dela, não efetua os pagamentos e ainda sanciona. E, agora, ao que me parece, o particular também vai poder se valer dessa prerrogativa. Outra alteração interessante que veio com a lei das estatais é que, de todas as cláusulas exorbitantes que eram previstas no 8666, apenas as sanções administrativas foram preservadas. Porém, dentre as sanções administrativas, foi retirada a declaração de inidonidade. Então, no âmbito da lei das estatais, não existe mais aplicação de declaração de inidonidade. Não sabemos se vai ser uma tendência, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se isso vai dar certo. O fato é que essa nova lei está atribuindo uma discricionalidade muito grande ao administrador público e, com certeza, ele vai ter que saber gerir esse poder que está recebendo. E, claro, que o particular também vai ter que ter a boa fé de negociar essa discricionalidade junto com a administração pública. Enfim, qual seria a solução? Eu concordo também com o que o professor Juarez comentou ontem, que a falta de confiança gera maus resultados. E a 8666, infelizmente, ela foi feita, ela foi preparada justamente com o sentido, partindo da premissa da desconfiança entre os particulares e a administração pública. Essa lei de estatais, ela está abrindo esse leque, ela está dando, vamos dizer assim, uma nova chance. Se vai funcionar, a gente não sabe. A solução seria, então, que essas questões polêmicas que a gente já sabe que são discussões de longa data, que são judicializadas com frequência, que são alvo de discussões no âmbito do Tribunal de Contas, que elas fossem realmente reduzidas expressamente no texto legal, e que, então, se aplicasse o texto legal exatamente os casos em específico, que as causas que não estão claras ficassem exatamente evidenciadas nesses aspectos, e que, enfim, pudesse ser aplicado o princípio do pacto da Sonservanda também entre os contratos administrativos e os particulares. era o que eu tinha a dizer. Agradeço a atenção e devolvo a palavra. Aplausos 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 Obrigada.